O negócio traz problema, e o problema do negócio gera o ósseo. Cio de um sistema que embrulha em túlio, aí o tal bagulho derrete o tecido ósseo. Se é no osso, o problema do negócio quebra o colosso. É o barco sem remo que não rima com o poema, pois poeta não negocia com o cio do ósseo em cada emblema. Malfazejo do velho problema, parece coisa de cinema. Se essa doença não for edema, é asma ou enfisema. Não tem quem não trema o trauma do tal dilema. Deixa quieto, mudou o tema? Não caio na trama de nenhum filho da rama, besta é quem come grama. Por mim, dane-se o sistema, dane-se o sistema, problema ósseo, cio de negócio. Não vou morrer de tédio se a dor não tem remédio. Ah, dude! Tchau, tchau.